Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Gente, eu tenho um desafio pra cumprir, eu acho que já tá pra fazer aniversário, mas eu não esqueci, tá? É pra replantar numa latinha, né? O desafio foi criado pela Silene Cactus, mas quem me convidou foi a Fran Complantas, a minha mana. Gente, eu peguei essa latinha daquele leite gostosinho, sabe? Eu fiz com guache, não passei tinta porque ele vai ficar na sombra por enquanto. Aí depois eu refaço com tinta normal. Eu tenho esse caderno que tem essa capa, olha só que lindo, um monte de cacto, né? Aí eu tava tirando ideias pra passar pra latinha. Aí eu achei alguns bonitinhos, que ficou até legal na lata, né? Olha só. Fiz um cacto, era uma palma. Aqui eu queria fazer o cacto rabo de gato, mas não deu certo. Eu apaguei ele depois. Olha isso. Eu achei que ficou bonitinho, por mais que é na tinta guache. Pintei com tinta guache florescente. E olha como que ficou. Olha quem eu coloquei. Eu tenho um vasinho de eufórbias, e esses três que são, que já nasceu o filhinho, eu peguei e tirei os filhinhos e coloquei aí. Como vai ficar um pouco na sombra, né? Olha isso. Porque esse cacto, ele não gosta de sol, não. Eu deixei ele um pouco no sol, o bicho quase que eu queimo ele. Aí eu tenho essa eufórbia lindona, né? É erudinosa. Já tenho uns dois anos e meio nesse vaso, ou mais. Desde quando adquiri, coloquei nesse vaso ali, a coitada tá. Aí ela tá pedindo assim, fazia um tempão. Ela tá me pedindo pra replantar. Como a minha metálica morreu, sobrou aquele vaso grande, que eu ainda não coloquei nada. Entendeu? Então eu vou ter que fazer esse replante. Vou tirar de um vaso e pôr no outro. Olha o vaso. O vaso é grande. Vai caber ela bonitona aí dentro. Olha isso. Já replantei. E ficou assim, gente. Espero que vocês gostem. Curta, comente, compartilhe. Fran, com plantas. Olha o meu desafio aí, ó. Ficou lindinho, hein? Eu achei tão bonitinho. Por mais que seja iguache, mas depois eu vou retocar, eu vou passar tinta. E vai ficar top quando eu colocar no sol. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Com esses espinhudos. Lindos.